A nossa música não toca mais no meu carro Já me lembro do seu beijo fraco Encontrei quem faz amor melhor que você Então você achou que eu nunca iria superar o seu amor Que sem você todo o meu mundo iria desabar, se engano Eu tenho amor próprio, já nem mais eu aposto, hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu Eu amo quem me ama, não se engana Foi só você quem perdeu A nossa música não toca mais no meu carro Já me lembro do seu beijo fraco Encontrei quem faz amor melhor que você A nossa foto do porta-retrato rasguei Suas roupas eu queimei Foi mais fácil que eu pensava te esquecer Eu tenho amor próprio, já nem mais eu aposto, hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu Eu amo quem me ama, não se engana Foi só você quem perdeu Eu amo quem me ama, não se engana Foi só você quem perdeu A nossa música não toca mais no meu carro Já me lembro do seu beijo fraco Encontrei quem faz amor melhor que você A nossa foto do porta-retrato rasguei Suas roupas eu queimei Foi mais fácil que eu pensava te esquecer Palma na palma da mão, não se engana Foi só você A nossa música não toca mais no meu carro Já me lembro do seu beijo fraco Encontrei quem faz amor melhor que você A nossa foto do porta-retrato rasguei Suas roupas eu queimei Foi mais fácil que eu pensava te esquecer Vamos lá, palma na mão Vamos lá, palma na mão Tchau